Vou despensar os elogios que eu faço diariamente ao deputado Jair Messias Bolsonaro e eu vou passar um recado, vai ter professor apoiando Bolsonaro sim vai ter mulher, mãe, cristã, conservadora e vai ter muito mais porque o que falta a gente vai buscar Parabéns Jair, parabéns Ivá, Juliana Gustava, os filhos de Bolsonaro sou mulher nordestina, filha de negro e eu estou aqui para viver porque eu sou mentira, porque eu sou a prova viva disso venho de escola pública, me formei em universidade pública sem nunca precisar de uma cota Parabéns